Missa Ex-Boyfriend Cheira os sons royale Olá mamãe, tua filha é bem bonita Eu gosto dela, com ela quero casar Olá mamãe, queira me desculpa Preciso dela, pra completar o meu eu Eu não tenho money, 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 money I don't have a money, 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 money Getelo Itari, holomongoshi kwete Mas falo a língua, que o dinheiro não fala Amar e permita só, tô causada na esse amor Muito amor, não vai faltar Permita só, tô causada na felicidade Felicidade, não vai faltar Permita só, tô causada na esse amor Muito amor, não vai faltar Permita só, tô causada na felicidade Felicidade, não vai faltar Dizem que o dinheiro fala todas as línguas Todas as línguas, línguas, línguas Menos a linguagem do coração Do coração, 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 coração Eu não tenho money, 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 money I don't have a money, 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 money Getelo Itari, holomongoshi kwete Mas falo a língua, que o dinheiro não fala Amar e permita só, tô causada na esse amor Muito amor, não vai faltar Permita só, tô causada na felicidade Felicidade, não vai faltar Permita só, tô causada na esse amor Muito amor, não vai faltar Permita só, tô causada na felicidade Felicidade, não vai faltar Amar e permita só, tô causada na felicidade Amar e permita só, tô causada na felicidade Música